Olá galera, tudo bem? Você que gosta de brincar, de estar em meio à natureza e de estudar a Bíblia também, eu tenho um convite muito especial, está chegando o grande dia, o dia das inscrições do Clube de Aventureiros Abelhinhas, então fique com seu olhinho bem aberto e os ouvintes bem atentos, veja agora um pouco do que o clube já fez até o momento, eu espero vocês! Música 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 Música